Glória a Deus, então 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9, aleluia, vamos falar quando estou fraco aí aqui sou forte então diz assim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo por isto sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo porque quando estou fraco, então sou forte eu quero ler também na versão transformadora, que diz assim, mas ele disse, a minha graça é tudo que você precisa o meu poder opera melhor na fraqueza, portanto agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio, por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações perseguições, aflições, que sofro por Cristo porque quando sou fraco, então é que sou forte sabe meu amado que muitos interpretam o que o apóstolo Paulo falou, quando eu estou fraco, então eu sou forte muitos interpretam que é uma vida de pecado muitos interpretam que o apóstolo Paulo tinha algumas falhas, fraquezas, erros, defeitos na alma no âmbito também de caráter, e por isso que ele disse isso mas na realidade, se a gente for ver o contexto, se a gente também for, fomos ver a vida e ministério do apóstolo Paulo, a gente vai ver que ele sofreu muitas coisas por amor a Cristo quando, se você voltar uns versículos antes, você vai ver que o satanás estava se levantando para tentar paralisar e parar a vida e ministério do apóstolo Paulo e chegou um momento que o apóstolo Paulo falou Senhor, me livra disso, né e Deus, o Senhor respondeu para eles Paulo, a minha graça basta para você porque ele estava sendo tão perseguido estava, tantos levantes o apóstolo Paulo sofreu naufrágio foi picado por cobra passou por tantas coisas passou frio, passou fome isso pregando, pregar a palavra ele dizendo, né fora, tantas coisas por fora fora aquilo que me atemoriza por dentro então, ele tinha muitas responsabilidades em Deus, sabia do seu chamado em Deus e tantas coisas se levantando para paralisar ele tantas aflições, tantas perseguições ele falou, Senhor, eu não aguento não, me ajuda não, rapaz, a minha graça te basta agora, o que é a graça? é o poder de Deus graça é a habilidade divina graça é tudo o que Deus é é tudo o que Deus tem tudo o que Deus pode operando dentro de mim e de você de uma forma eficaz amém? por isso que Deus falou com ele a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza como assim? se aperfeiçoa na fraqueza por isso que ele diz assim porque quando estou fraco então eu sou forte por que que o apóstolo Paulo usou essa expressão? porque existia coisas, irmãos que ele não conseguia resolver existia coisa que o apóstolo Paulo no seu braço na sua própria força na sua capacidade intelectual sabedoria natural ele não conseguia resolver vou dar um exemplo num naufrágio, irmãos onde ele poderia perder a própria vida dele se não é o poder de Deus protegendo, guardando livrando o apóstolo Paulo ele se via fraco para poder resolver aquela situação mas o poder de Deus estava tão atente na vida dele que todo o tempo estava protegendo uma outra situação que o apóstolo Paulo passou depois de um naufrágio ele foi fazer uma fogueira lá para se aquecer junto com o pessoal uma víbora saiu das madeiras picou uma víbora bem venenosa picou o apóstolo Paulo contanto que as pessoas que estavam junto com ele disse assim rapaz, ele vai morrer porque aquelas pessoas conheciam a origem conheciam o tipo daquele tipo de serpente que era de fato venenosa tinha poucos minutos de vida por isso que elas ficaram olhando atento para ele rapaz, o bicho não vai cair não acabou de ser picado porque naturalmente ele era fraco para resolver um veneno de uma víbora mortal mas ele tinha o poder de Deus que livrava ele dessas coisas por isso ele diz aqui quando estou fraco aí é que sou forte quando estou fraco para resolver alguma situação que eu não consigo resolver o poder de Deus vai vir para mim vai resolver vai solucionar se eu preciso entrar em algum lugar entrar em algo para poder resolver alguma coisa eu não consigo ter esse acesso o poder de Deus vai vir para mim vai abrir portas e romper portas para eu fluir no que Deus me chamou para fazer se eu sou fraco irmãos para resolver um diagnóstico médico se o médico olha para a gente e diz assim rapaz, você está com câncer está com três meses de vida naturalmente a gente é fraco para resolver aquele momento de fraqueza ali aquele diagnóstico mas se a gente olhar para a palavra rapaz Deus já me fez forte o poder de Deus está em mim para resolver esse diagnóstico amém queridos glória a Deus vamos lá eu peguei aqui no original fraqueza significa asteneia A-S-T-E-N-E-I-A asteneia que significa debilidade falta de força ou capacidade para fazer coisas gloriosas e grandiosas falta de capacidade para suportar aflições sabe irmãos Jesus já resolveu toda a fraqueza naquela cruz por isso ele nos deu o poder dele por isso que muitas vezes a gente vai olhar situações rapaz eu não consigo resolver não eu não tenho força para resolver essa situação mas irmãos dentro de nós tem o poder de Deus e você consegue e você vai sair de situação não sei o que você está passando mas o Espírito de Deus está em mãos e essa palavra se levantou no meu coração para liberar para você eu não sei a sua situação não sei como você chegou aqui eu só sei de algo que o poder de Deus vai ajudar você a sair de situações o poder de Deus vai resolver bucha que se levantou nesses dias oh hallelujah e fraqueza é exatamente isso não está nesse contexto não está falando de pecado que após o Paulo está em pecado não fraqueza é uma debilidade uma debilidade para tentar resolver algumas coisas e não consegue mas eu peguei também o significado da palavra poder meu amigo é muita coisa aqui poder significa yakol y y a c k o l que significa poder capacitação prevalecer e suportar amém então o poder de Deus faz eu e você prevalecer o poder nos capacita o poder faz eu e você suportar pressões porque ela vai passar glória a Deus se o diabo tem dito para você que você não vai prevalecer o poder de Deus está dizendo vai prevalecer outra palavra para poder exousia é uma autoridade delegada autoridade essa autoridade é o nome de Jesus nós temos autoridade no nome de Jesus ou seja se situações se levantar nós temos autoridade para repreender o satanás repreender uma doença repreender uma falta repreender uma uma miséria repreender alguma coisa que alguma coisa que quer nos paralisar por isso que apóstolo Paulo estava dizendo senhor o diabo está se levantando me ajude não a minha graça te basta o meu poder se aperfeiço ou seja eu já te dei autoridade resolva você agora agora é contigo amém outra palavra para poder exchuros é quase exchuros né exchuros eu sou aletro eu sou aletro aqui porque tem alguns irmãos que gostam de anotar e eu acho muito plausível isso por isso que eu sou aletro amém glória a Deus estamos juntos é I S S C H U R R O S exchuros significa habilidade robustez potência força grande vigor físico e refrigério sabe quando as aflições as tribulações coisas que se levantam irmãos para nos abater para nos enfraquecer Deus está nos chamando nessa noite ei meu poder te habilita o meu poder vai fazer você sair dessa situação o meu poder vai robustecer você por dentro amém oh glória a Deus vigor irmãos até vigor físico e refrigério meu Deus do céu eu creio que essa noite Deus está derramando o seu poder dando refrigério para muitos aqui aleluia outra palavra para poder Kratos K R A T T O S Kratos autoridade e domínio se fortalecer dominar sobre e dominar sobre circunstâncias eu acho interessante irmãos que em todo o tempo a gente vê os discípulos os apóstolos dominando sobre situações mesmo que situações naturalmente falando eles eram fracos para resolver aquilo mas o poder de Deus habilitava aqueles irmãos a poder resolver coisas nós podemos aqui por exemplo citar em Atos capítulo 12 quando Pedro foi preso ele ia ser apresentado para ser morto no outro dia naturalmente Pedro não conseguia resolver aquela situação mas glória a Deus que o poder de Deus estava lá com Pedro e Pedro estava tão descansando em Deus que ele foi dormir acredito que Pedro falou assim rapaz eu vou dormir se eu acordar e estiver com o Senhor está tudo bem mas se eu acordar e estiver aqui na terra ainda ele vai estar comigo amém aleluia então é autoridade e domínio existe coisa irmãos que se levanta que eu e você a gente vai ter que ter autoridade para dominar aquela situação não se abater mas se levantar para dominar por isso eu digo a você não abaixe a sua cabeça quando quando pressão vier amém quando vier a pressão irmãos bota para atorar na oração na palavra na prática da palavra vem para irmãos vem para o culto faz uma arruaça na cara de satanás meu amigo dê a sua melhor dança ao Senhor dê o teu melhor grito a tua melhor glória a Deus vibre com o Senhor vibre no louvor vibre na palavra dê o seu melhor ao Senhor Ele está fortalecendo você amém eu lembro antigamente amados antes de conhecer essa palavra como o pastor Elezé sempre diz a gente entrava na igreja triste e saia depressivo porque só ouvia condenação uma acusação que a gente não é nada é pobre é cego é nu é miserável é condenado ao inferno a gente não merece nada mas glória a Deus irmãos que nós conhecemos uma palavra que carrega um poder de Deus que nos levanta que nos põe para cima amém lembre que a palavra de Deus não é um livro de alta ajuda mas é uma ajuda do alto eu digo a você irmãos talvez você entrou aqui fraco o que fez você ficar fraco eu lembro que o irmão Kenneth Reagan ele escreveu um livro crescendo espiritualmente ele compara o crescimento espiritual com o crescimento natural amém um bebezinho na medida que ele vai se alimentando pegando os nutrientes corretos ele vai crescendo bem vai crescendo perfeito da mesma forma espiritualmente se a gente se alimenta da palavra coloca a palavra no nosso coração fala com a boca vai se alimentando da palavra ouvindo praticando e ouvindo a palavra vindo para os cultos se movendo em Deus isso vai haver um crescimento também agora da mesma forma que um ser humano ele tem uma fraqueza porque não come direito fica com anemia tem que ir para o médico tem que ir para o hospital tomar o soro porque está anemia não se alimenta não come direito da mesma forma espiritualmente é a mesma coisa meu amado o que está trazendo muitas fraquezas para alguns é falta de se alimentar da palavra quanto tempo por dia você lê a bíblia quanto tempo por dia você tem se dedicado ao senhor uma vida de oração adoração uma vida de entrega ao senhor de inclinação onde você está buscando ao senhor quanto tempo você tem tirado para buscar o senhor ou você tem mais se deletado em netflix em amazon em disney plus agora a moda agora é possível irmão a gente está o tempo todo em zap zap em facebook envolvido com coisas naturais e a gente esquecer a palavra esquecer que tem um deus que cuida da gente que quer ter comunhão conosco aí depois vem fraqueza se levanta de situação onde a gente tem nem força para resolver coisas aí vai pedir aconselhamento nada de errado com aconselhamento mas mantenha sua vida no senhor mantenha sua vida de integridade no senhor integridade na palavra uma vida de oração uma vida de entrega ao senhor de dedicação e você vai se ver se fortalecendo em deus a cada dia amém quando estou fraco aí então eu sou forte e todo dia você está lá louvou a adoração em palavra louvou a adoração em palavra e culto e corre e pega a palavra e tudo se levanta de situação você não consegue resolver mas o poder está lá atuante poder está lá latente para poder resolver coisas amém outra palavra para poder é coax k-o-a-c-h ser firme e agir vigorosamente oh aleluia irmãos você não é frouxo você é firme porque o poder de deus deixa você firme tem já ver aqueles irmãos rapaz está tudo bem quero passar uma prova aí mas meu amigo sempre para baixo sempre desanimado nunca tem uma palavra assim de ânimo para dizer rapaz eu estou passando por isso mas vai passar Deus vai me dar força algo vai acontecer um milagre algo vai acontecer amém o poder de deus nos deixa firmes irmãos para resistir as ciladas do diabo para resistir as tentações para resistir as tribulações coisas que se levantam se a gente está conectado com o senhor com a sua palavra tem poder aí deixando você firme se está muito para baixo muito desanimado irmãos tem coisa errada é possível agora a gente precisa alinhar isso aí vamos pular aqui vamos falar de poder que está mais animado eu não falo dessas coisas assim outra palavra para poder dunamis eita a tradução de dunamis energia poder poder grande grande força grande habilidade aptidão para realizar qualquer coisa dunamis está dentro de a gente habilidade aptidão para resolver qualquer coisa irmão se você tivesse a capacidade de resolver tudo não precisava de Deus morar dentro de você para te ajudar se você tivesse força e sabedoria intelectual inteligência intelectual inteligência intelectual se tivesse intelecto para resolver tudo não precisava de Deus colocar poder dentro de você a vida dele a própria natureza dele amém e dunamis também é tudo que é realizado em milagres agora eu lembro eu assisto muito alguns canais principalmente também net deal até o irmão ali disse que ia fazer um canal para mim é national joão graft então eu anotei aqui o nome do programa febre de ouro talvez você nunca viu ou você já passou por lá é um programa que chama também né febre de ouro são um grupo de pessoas de homens né que vai para vários lugares da Ásia do mundo inteiro para poder achar ouro eu lembro uma vez que eles estavam escavando uma mina lá e eles chegaram em uma rocha muito dura o líder daquele grupo falou rapaz é melhor a gente armar aqui todos os dinamites a gente implodir aqui para poder continuar porque a gente está no caminho certo estamos quase chegando lá e com essa visão o líder falou assim gente vamos lá entra a equipe aqui a equipe que está escavando sai entra outra equipe para instalar os dinamites e esses dinamites vão implodir para a gente poder achar o ouro e chegar lá onde a gente quer achar e foi exatamente isso eles fizeram isso implodiram e conseguiram uma grande quantidade de ouro e sabe irmãos vai ter tempo que o poder de Deus é como que Deus chegasse você e falasse rapaz agora você precisa sair de cena que eu vou com meu poder para resolver essa situação que você não está resolvendo amém continua dando glória a Deus por isso que eu vou te falar mas aí tem muitos aqui irmãos que está lá com a escavadeira não senhor pode ficar tranquilo que eu vou conseguir tem tem e Deus está falando rapaz sai de cena que eu vou eu vou vir com o meu poder não peraí só um minuto mais um pouquinho aí você está lá irmãos tentando a sua própria força se desgastando se desmotivando o teu casamento se esvaindo e Deus está falando rapaz não tente sai de cena que eu vou agir irmãos vai ter tempo que você vai ter que confiar em Deus na força do poder dele para resolver algumas coisas que você não está conseguindo querido amém e nessa noite o senhor está dizendo rapaz sai de cena que eu estou vindo com tudo a gente vai deixar meu amado a gente vai deixar eu lembro um exemplo de um irmão um irmão ele tinha ele estava são dois irmãos um estava debaixo do carro arrumando alguma coisa lá e o outro estava estava lá de fora dando algum auxílio passando com uma chave de fenda uma chave de boca ajudando aquele irmão que estava debaixo daquele carro do nada o macaco quebrou o carro veio bem para cima do irmão mas foi muito rápido quando o macaco quebrou que o carro veio para cima do irmão aquele que estava auxiliando já pegou o carro levantou foi um milagre aquele irmão saiu debaixo do carro e ele abaixou o carro aquele irmão falou assim cara não aconteceu comigo não mas você viu que força é essa que você tinha para levantar o carro aquele irmão falou assim rapaz eu nem sabia que tinha essa força toda sabe irmãos por maior pressão que vem para cima de você eu declaro que o poder de Deus vai vir brotar dentro de você para você resolver situações para você sair de coisas aleluia aquele irmão ele nem tinha culpa de nada mas do nada brotou uma força dele ele pegou aquele carro se levantou meu irmão eu declaro essa força divina esse poder de Deus vindo para cima de você hoje também aleluia glória a Deus você entende amado porque apóstolo deixa eu voltar aqui porque apóstolo Paulo falou assim de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas ele está dizendo rapaz eu estou nessa situação eu não consigo resolver eu vou me gloriar em Deus porque se eu não consigo ele faz por mim se eu não consigo resolver o poder de Deus vai resolver ele diz aqui voltei lá para o versículo 10 por isso sinto prazer nas minhas fraquezas você entende irmãos porque apóstolo Paulo agora ele sente prazer na fraqueza porque ele ele sabe o limite de atuação dele senhor até que eu vou daqui para lá é com você eu só vou render eu só vou te adorar eu só vou louvar o teu nome só vou glorificar o teu nome porque eu estou estou em paz eu sei o terreno que eu estou senhor você cuida de mim você é o meu pai você é o meu supridor você é a minha fonte é você que abre as portas é você que guarda é você que livra é você que tem que cuidar de mim aleluia glória a Deus diga assim eu tenho o poder de Deus eu tenho o poder de Deus em Romanos capítulo 8 versículo 26 somente a parte A aleluia oh aleluia Deus é bom Deus é bom ah meu Deus diz assim da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza irmãos nós temos o consolador nós temos aquele que vai nos ganhar toda a verdade nós temos aquele que vai nos dar sabedoria para resolver algumas coisas nós temos o Espírito Santo irmãos que ajuda eu e você a resolver coisas que a gente não consegue solucionar amém aleluia em Mateus capítulo 26 versículo 41 deixa eu ver eu não ia ler não mas vamos lá Mateus 26 versículo 41 diz assim vigie e ore para que não caia em tentação porque o Espírito está pronto mas a carne é fraca alguém pode dizer assim pastor mas é você está falando de fraqueza ao mesmo tempo do poder de Deus mas o próprio Jesus falou que a carne é fraca é por isso que muitas vezes eu peco porque eu não tenho força para poder segurar a minha carne para pecar eu sou viciado nisso eu tenho praticado aquilo porque eu não tenho força para poder resolver isso eu não tenho força para segurar a minha carne amado deixa eu dizer algo você tem o Espírito Santo você tem o poder de Deus dentro de você e Deus já deu as ferramentas para eu e você vencer qualquer coisa inclusive a nossa carne a gente leu aqui que o poder de Deus é exousia que é o domínio esse poder irmãos é para nos dominar também para você segurar mesmo se o diabo tem que dizer rapaz para isso você é fraco não você é forte você consegue você tem o poder de Deus você tem o domínio você tem autoridade você consegue se segurar para não entrar mais em besteira amém irmãos prática do pecado amado vai levar você para o buraco não dê essa desculpa para a tua carne a carne é fraca a carne é fraca a carne é fraca não você é forte Jesus falou o Espírito está pronto o nosso Espírito tem o poder de Deus para eu e você dominar tudo em qualquer situação a gente o único domínio de ser humano que Deus deu é dominar nós mesmos nós não devemos dominar outras pessoas mas dominar nós mesmos e as situações o satanás a enfermidade a enfermidade a dor a doença coisas que se levantam para nos abater amém nós vamos ter problemas vai se levantar aflições vai levantar vai se levantar ventos contrários mas vai se levantar o poder de Deus dentro de mim e de você também e é isso que a gente precisa se atentar amém aleluia glória a Deus aleluia por exemplo irmãos é Daniel quando foi jogado na cova dos leões naturalmente falando ele não conseguia resolver aquilo mas glória a Deus que leão leão não come gente ungida amém o poder de Deus estava lá um anjo lá o poder estava lá segurando protegendo e guardando Daniel amém humanamente falando ele não conseguia resolver aquela situação Davi da mesma forma um gigante um homem de guerra três metros de altura o braço dele era a cintura minha pequenininha mas irmãos quem tem o poder de Deus amado nada intimida você quem tem o poder de Deus minha amada nenhuma situação vai amedrontar você não você vai partir para cima amém oh aleluia glória a Deus como apóstolo Paulo falou em Filipenses capítulo 4 versículo 11 pode abrir lá por favor nossa eu li no relógio aqui do ipad está nove e vinte meu Deus só tem dez minutos mas é oito e vinte agora eu vi ali Filipenses capítulo 4 versículo 11 aleluia foi liberado uma palavra para esse ano irmãos ano da aceleração muitos aqui o satanás tem sopado rapaz você não vai entrar nesse ano o ano passado você não desfrutou de dupla honra esse ano você não vai desfrutar de aceleração é mentira irmãos você vai desfrutar dupla honra acelerada você vai provar sabe o que eu lembrei não estava marcado nada aqui não sabe o que eu lembrei quando o diabo tentou Adão e Eva para poder pecar o diabo é tão safado tão encardido que ele tentou Adão e Eva eles pecaram morreram espiritualmente ele fez questão irmãos de ficar lá para ver Deus dando a sentença para Adão e Eva pensa que beleza só que ele se lascou irmãos Deus deu a sentença para Adão fala rapaz agora você vai comer do próprio suor a Eva agora vai vai ter dores de parto vocês vão ser expulsos e tal e deu a sentença mas ele virou para o satanás esse rapaz o filho dela aqui do vento dela das gerações depois vai pisar na tua cabeça sabe irmãos por esses dias o satanás parece que está do teu lado querendo condenar você acusar você mas o poder de Deus está vindo aí querido ele vai ver tudo o que Deus vai fazer irmãos na tua vida aleluia ele vai ver irmãos o que Deus vai virar o jogo meu amado para favorecer você meu querido aleluia ele vai ter que ver coisa por coisa ponto por ponto tudo aquilo que ele pressionou tudo aquilo irmãos que ele pressionou você ele vai ver Deus derramando dupla honra com aceleração dupla honra com aceleração oh aleluia 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 oh aleluia oh glória a Deus aleluia 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 irmãos é como que o povo lá do Egito o povo sendo pressionado por anos e o diabo sabia que Deus tinha um plano para Moisés para libertar aquele povo que estava sendo o povo de Deus sendo escravo irmãos comendo mal vestindo mal trabalhando muito ganhando quase nada pense no negócio uma escravidão um sofrimento aí o diabo agora quis tirar a vida de Moisés porque ele seria o libertador do povo e lá na frente Deus levanta Moisés para poder libertar aquele povo e aquele povo é livre agora mas não saiu liso de mão vazia devendo vermelho não o povo saiu com toda a riqueza do Egito o povo saiu com joias ouro prato diamantes saiu com a riqueza dos Egitos e o diabo teve que assistir irmãos toda aquela cena amados eu declaro irmãos você além de vencer além do poder de Deus vai vir amado para fazer você vencer situações amado você não vai sair dessa situação liso não meu querido você vai sair daí amado cheio de riquezas plano de Deus favor de Deus portas abertas promoções divinas aleluia oh aleluia filipenses 4 11 diz assim não digo isso por causa da necessidade porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias e que me encontre porque o apóstolo Paulo aprendeu a se contentar com a situação em todas as situações que ele se encontra porque simplesmente onde ele não conseguia dar fruto o poder de Deus operava onde ele não conseguia se mover e resolver o poder de Deus estava lá então ele estava tranquilo estava seguro versículo 12 sei passar a falta sei também ter abundância em toda maneira em todas as coisas estou experimentado tanto a ter faltura como a passar fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade porque eu posto todas as coisas naquele que me fortalece irmãos você tem aquele que te fortalece você tem aquele que está contigo você tem aquele que habita dentro de você você tem aquele que carrega o poder que está dentro de você na versão viva no versículo 13 diz assim porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo que me dá força e poder amado você tem força dentro de você você tem poder dentro de você nada de fraqueza meu amado você tem força e poder aleluia oh aleluia joel capítulo 3 versículo 10 joel capítulo 3 versículo 10 diz assim fojai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices e diga o fraco eu sou forte diga o fraco eu sou forte volto a dizer irmãos não é fraqueza de pecado de coisas mas é coisa que você não consegue resolver o diabo está minando a sua mente você não pode você não consegue você é um fracassado você não vai crescer você não vai avançar você não vai chegar lá você não vai prosperar não vai dar fruto não vai dar resultado você é inativo você é inoperoso bilhões de coisas de informação na sua mente você pode dizer satanás se eu olhar para mim eu não consigo mas em Deus eu sou forte diga o fraco eu sou forte diga o fraco eu sou forte você é forte meu amado você consegue você vai chegar lá oh aleluia meu Deus deixa eu andar aqui para a gente amém Isaías capítulo 40 versículo 29 ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor talvez você chegou num ponto que você falou assim pastor eu não tenho mais força para lutar para isso eu não tenho mais força para a família eu não tenho mais força nenhuma para a empresa para os negócios para as finanças para o meu filho não tem mais força para nada mas o Senhor está multiplicando a sua força hoje Deus está multiplicando a sua força hoje enquanto eu ministro irmãos está em uma atmosfera o poder de Deus está multiplicando as forças que nem força você tinha ele está multiplicando as suas forças deixa eu ver aqui aleluia é porque eu estou tentando acelerar aqui para a gente não se perder aqui ok salmos 72 versículo 12 salmos 72 versículo 12 13 e 14 aleluia oh aleluia obrigado pai obrigado Senhor obrigado Senhor aleluia 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 ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido indefeso ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará ele os resgatará da opressão e da violência pois considera preciosa a vida deles você consegue ver irmãos ele diz assim que ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido indefeso aquele pobre que clamar se um pobre clamar ele vai ouvir quanto mais um justo um filho de Deus amém ele disse assim que clamar por socorro ou seja se alguém está clamando por socorro essa pessoa não está conseguindo resolver não está conseguindo operar naquilo e ele aqui diz que ele ajudará o oprimido indefeso ele sabe irmãos que muitas vezes você indefesa aqui a gente pode dizer assim alguém que não consegue é indefeso ele precisa de ajuda aleluia e diz que ele tem compaixão do fraco do necessitado então irmãos essa é uma noite onde Deus está fortalecendo você talvez você chegou a algum ponto aí que você não clamou ao Senhor por isso a ajuda não veio você não orou por isso a fortaleza não veio amém e Deus está nesta noite para aqueles que estão fracos eu achei interessante o pastor Lezer falou esses dias aqui quando ele foi falar sobre sobre unção que a gente iria desfrutar de uma nova unção e provamos de uma nova unção naquele culto onde pessoas estariam desanimadas a unção iria energizar iria nos levantar e aqueles que já estivessem animados avivados com o coração aquecido iriam avivar mais ainda amém irmãos essa noite tem pessoas aqui que está fraco o poder de Deus está fortalecendo você e para aqueles que já estão fortes vai colocar você mais avivado mais para cima ainda amém na versão transformadora diz assim ele livrará o pobre que clamar para o socorro e ajudará o oprimido e indefeso ele tem compaixão não eu copiei o mesmo versículo mas deixa vamos vamos ficar como está aqui muitas vezes irmãos você se sente fraco o diabo muitas vezes lá batendo a sua mente dizendo coisa para você e você se sente tão fraco e oprimido mas a bíblia diz apóstolo Paulo falou de mim e de você quando estou fraco é que sou forte quando o diabo irmãos levantar a pressão a ponto de você se sentir se sentir fraco lembre-se eu sou forte porque eu tenho o poder de Deus eu sou forte porque o maior habita dentro de mim amém eu quero dar um exemplo aqui eu vi esses dias eu achei muito interessante por exemplo se eu pegar essa nota aqui de 50 reais o pessoal da câmera quiser dar um acho que dá para ver se você pegar uma nota de 50 reais irmãos ela tem um valor ela é uma nota valiosa amém se você pegar amassar essa nota ela está amassada ela perdeu o valor dela deixa eu ver aqui peraí se eu pegar a nota a nota está amassada aí eu jogo a nota no chão e piso pisando em cima da nota deixa eu dizer algo para você a nota de 50 reais perdeu o valor dela nunca deixa irmãos o diabo vir trazer tantas coisas tantos pesos para você e dizer que você não tem valor nenhum no final do versículo aqui 14 diz assim pois considera preciosa a vida deles mesmo irmãos muitas vezes o diabo querer massacrar você amassar você você não perdeu o valor que você tem diante do senhor você não deixou de ser precioso para o senhor ele ama você ele se importa contigo ele quer ter mais comunhão com você quer ter a tua vida 100% para ele amém aleluia glória a Deus irmãos muitas vezes o diabo quer nos deixar assim é a massa entre aspas a gente se sente muitas vezes desvalorizado mas o senhor está dizendo rapaz mesmo você é assim você tem valor diante de mim amém amém não se sinta fraco irmãos porque você não perdeu o valor não se sinta fraco porque você não perdeu o valor diante do senhor amém glória a Deus eu quero honrar eu quero honrar a vida desse casal aqui aleluia e eu tenho uma palavra para falar para vocês muitas coisas se levantaram para desanimar para abater vocês mas o senhor está dizendo vocês nunca perderam o valor diante de mim amém aleluia pressões se levantaram para massacrar vocês mas assim como essa nota vocês nunca perderam a preciosidade que vocês são para o senhor Deus nunca abandonou vocês mas o senhor tem cuidado de vocês em todas e qualquer situação e assim como essa nota chegou até vocês muito mais virar nunca vai faltar esse bebê vai nascer e nunca vai faltar nada para ele tudo o que vocês precisam vai chegar vai chegar porque vocês são preciosos para o senhor e Deus tem o coração de vocês nas mãos amém glória a Deus você entende irmãos como eu dei o exemplo aqui da nota muitas vezes o diabo vai dizer rapaz vai mostrar isso vai te mostrar aquilo vai te pintar um quadro e você vai se sentir fraco você vai se sentir inútil mas irmãos nessa noite o poder de Deus está aqui para animar você você não vive por aquilo que você sente você vive pela fé na palavra quando você se sentir assim irmãos olhe para a palavra quando você se sentir inútil eu falo não eu tenho a vida dentro de mim eu tenho o poder de Deus dentro de mim eu não sou isso não eu não sou fraco como o diabo tem dito não olhe para a palavra você tem um valor diante do senhor amém eu tenho um exemplo que eu acho interessante quando você vai montar um quebra-cabeça que são várias peças você tem que estar com a imagem original para ir olhando na imagem original e ir montando os quebra-cabeças e como já aconteceu comigo acredito que já aconteceu com você também às vezes tem uma peça que parecia ser de um lugar e a gente pega aquela peça e coloca lá e diz rapaz aí você volta para a imagem original e diz assim não tem alguma coisa errada não é aqui não essa peça é do outro canto ali aí você troca a peça irmãos muitas vezes o diabo se levanta para tentar colocar uma peça em você uma peça de dor uma peça de enfermidade tentar colocar uma peça de fraqueza mas sempre olhe para a imagem original que é a palavra quando o diabo disser para você rapaz você é enfermo não mas a imagem original da palavra diz que eu já sou curado você é fraco para resolver isso mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece você não vai conseguir sair dessa situação o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e eu vou sair aleluia nunca deixe irmão se apartar dos teus olhos a imagem original amém a palavra irmãos precisa estar diante de nós o tempo todo porque se a gente tira os nossos olhos da palavra a gente vai vai se enfraquecer mesmo aleluia em Hebreus capítulo 11 versículo 32 você pode ficar de pé aleluia glória a Deus aleluia o diabo vai ter que vir irmão cada ponto que Deus vai vai te te honrar dupla honra e aceleração Hebreus capítulo 11 versículo 32 diz assim e que direi faltar-me ia o tempo contando de Gideão de Baraque de Sansão de Jefté de Davi de Samuel dos profetas de Lena de Vavá de Kate de Leandro os quais pela fé venceram reinos praticaram justiça alcançaram promessa fecharam boca dos leões apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha se esforçaram puseram em fuga exército dos estranhos sabe irmãos todos esses da fé a Bíblia diz que da fraqueza tiraram forças da fraqueza tiraram forças vai ser eu e você nesses dias coisas que se levantam irmãos naturalmente não conseguiremos resolver mas aí vem a força do Senhor para resolver para alinhar algumas situações aleluia oh glória a Deus coloca aqui na tela 1 Reis capítulo 18 versículo 44 1 Reis capítulo 18 versículo 44 eu sei que eu já li várias vezes nas minhas pregações diz assim e sucedeu que a sétima vez disse eis que ia uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar então disse ele sobe e diz Acabe aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça e sucedeu que entretanto os céus se enigreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva Acabe subiu ao carro e foi para Gisrael pode colocar o versículo 46 e deixa aqui só um minuto essa cidade irmão chamada Gisrael era uma cidade muito preparada eu quero ficar aqui em cima era uma cidade muito preparada para guerras batalhas e o povo dessa cidade para poder se preparar para as batalhas eles desenvolviam umas carruagens fortes para poder aguentar as guerras e eles desenvolveram também carruagens muito velozes muito rápidas que iriam ajudar muito eles nas batalhas nos confrontos nas guerras então Acabe quando subiu em sua carruagem ele estava subindo tipo hoje seria uma Ferrari top mesmo em velocidade e resistência uma carruagem normal comum não iria conseguir acompanhar Acabe por exemplo se naquele momento que Elias Acabe subiu em sua carruagem Elias se subisse na sua carruagem jamais ele iria alcançar Acabe o que aconteceu versículo 46 e a mão do Senhor que significa o poder de Deus a mão do Senhor estava sobre Elias o qual singiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel sabe o que é isso aqui amados naturalmente falando Elias nunca iria conseguir alcançar Acabe e muito menos ultrapassar nessa fraqueza de Elias o poder de Deus veio nessa fraqueza de conseguir alguma coisa o poder de Deus veio operar e sabe irmãos operou de uma forma muito mais eficaz muito mais abundante que ele não somente correndo na força de Deus o poder de Deus veio sobre Elias aleluia que ele não somente alcançou Acabe mas ele ultrapassou Acabe chegou ele mais adiante aleluia eu não sei amado qual carruagem está à sua frente nessa noite eu não sei se é a carruagem da doença eu não sei se é a carruagem da falta eu não sei se é a carruagem da miséria da escassez de problemas que se levantou nesses dias mas eu só sei algo irmãos está vindo o poder de Deus que você vai passar dessa carruagem você vai resolver essa situação oh aleluia bota o nome da carruagem irmãos que está atormentando você bota o nome da carruagem o qual Acabe já olhou para trás já deu um tchau tchau nada meu amigo poder de Deus vou passar a você fique tranquilo aleluia